Imagine the Universe, equipamento premium, local premium, muito barato, aí você vai adquirir dados tirados com equipamentos de alto nível, isso tudo no Imagine the Universe. MUNDO ASTRONOMICO Edição, let's go, temos aqui ó, Messier 77, essa imagem é fantástica de Messier 77, bora ver uma coisinha ó, um detalhe que a gente pode ver antes, se a gente apertar o Screen Stretch, ele aparece isso daqui ó, quando a gente puxa, ele começa a revelar a vericidade da imagem, que é o dados, os dados vão até aqui, aqui mais, as coisas mais fracas, que estão mais difíceis de ser obtidas, então a gente pode mudar assim, rapidamente, se você tá enxergando só isso na tela, você pode vir no Screen Stretch, puxar isso daqui pra mostrar mais, isso é interessante, vou fechar o Screen Stretch, bora começar o Edit, undo, primeiro a gente vai precisar fazer alguma coisa, bora fazer um filtro Digital Development, que a gente vai ver depois, que a gente vai ver depois, vou dar um OK, a imagem ficou perfeita, mas eu quero voltar, e como é que a gente volta, Vitor? CTRL Z, aqui o undo, vou até clicar o CTRL Z, CTRL Z, voltou, agora eu posso redo, refazer, CTRL Y, CTRL Y, refiz, CTRL Z, volta, fantástico. Copiar, a gente faz uma cópia, CTRL C, CTRL V, colou, copiando, colando, CTRL C, CTRL V, copiando, colando, ele vai criando, copiando, colando, perceba as imagens como estão ficando, o Screen Stretch tá aumentando, deixa eu ver aqui o Screen Stretch, tá interessante isso, ele tá fazendo, pessoal, parece que é isso, ele tá fazendo, tá perdendo os dados, quanto mais você copia e cola de novo, eu acho que ele tá fazendo um filtro novamente, aí ele tá perdendo os dados, porque tá fazendo várias vezes a mesma coisa, deve ser isso, a gente vai ver isso mais tarde, a gente vai ver isso mais tarde. Crop, é pra gente cropar a imagem, embora eu selecionei aqui uma parte, vou colocar crop, e apertar o que? E eu cropei a imagem, eu cortei um pedaço, vou fechar aqui, ó, não vou salvar. Mosaico, a gente pode utilizar diversas imagens, e fazer um mosaico, eu não sei como fazer um mosaico, mas a gente vai ver isso ainda no curso, aqui só a gente tá mostrando as características principais, mas é isso que você dá pra fazer um mosaico, eu nunca tentei fazer um mosaico do Maximum DL, sempre que eu tento, é no Microsoft Ice, Microsoft Ice é um software muito bacana, mas o Maximum DL é mais completo. Bora fazer duplicar, a gente pega, duplica a mesma imagem, vou duplicar de novo, duplicar de novo, duplicou novamente, anotar a imagem, a gente bota o texto aqui, e anota Oi, Aperta OK, e o Oi aparece, coloca Hi, Hi também, aparece, M77, aparece, deixa eu ver se dá pra salvar, vou apertar OK, deixa eu salvar essa imagem, salvar como, JPEG, qualidade 100, salvei, bora ver se ele salvou, ele salva algum nome, então se você não quer utilizar outro programa, pra editar a imagem, e inserir texto, você utiliza no Maximum DL mesmo, fantástico, vou apertar isso daqui, vou usar um, não vou fechar agora não, ou flip, flip ele vai girar, olha, girou, mirror, ele vai fazer uma imagem de espelho, ele vai espelhar a imagem, rotate to the left, vai ser rotacionar para a esquerda, rotate to the right, rotacionar para a direita, e rotacionar 180 graus, ele vai girar 180 graus, mas se você não quer nenhum, nenhum desses, você dá pra colocar a quantidade de graus, se é clockwise, ou not clockwise, se ele acompanha o sentido do relógio, ou se não vai acompanhar o sentido do relógio, a gente coloca 100, por exemplo, e ele gira, é fantástico, se você precisar disso, ele é fantástico nesse quesito, agora a gente vai ver uma coisa que eu não sei mexer de jeito nenhum, bora tentar aqui, é pra editar os pixels, editar os pixels, deixa eu ver se eu consigo, Ah, é como se fosse um patch, você escreve, eu não sabia conseguir agora, antes eu tentava, tentava e não conseguia, é como se fosse um patch, muito, não é melhor que o patch, mas é bem destruturado, que você pode fazer, circular, por exemplo, você viu essa estrela aqui, você circulou aqui, essa daqui você liga, escreve um texto com aquela opção que a gente viu, aí fica bacana, fantástico, vou dar um undo, undo, redo, tem isso aqui, você volta e vai, volta e vai, e você dá pra sumir tudo, muito bacana, vou fechar aqui, agora o clone tool, clone tool você pega, eu não sei como funciona o clone tool, eu vou pausar o vídeo, vou pesquisar ali como é que faz para utilizar o clone tool, e já volta, já volto, como eu disse, eu estou aprendendo com vocês, muito obrigado pessoal, já volto, eu li algumas coisas aqui, bora ver se eu aprendi ou não, a gente utiliza o clone tool, a gente aperta, gira aqui, a gente seleciona, e ele não está indo, aí a gente faz aqui, pronto, selecionamos agora, aperta close, e ele vai criar uma cópia, ctrl, ctrl, v, não, eu não sei para que serve, a gente vai ver depois, com mais detalhes, porque aqui a gente só está vendo, um review, de tudo que tem no maximum DL, deixa eu fechar isso daqui, bora ver o próximo, ó, isso que é interessante, binning 2x2, esse binning 2x2, vai diminuir a imagem, por 2x2, então a cada 4 pixels, você só vai ter um pixel, na imagem final, bora reduzir aqui, ele reduzir o tamanho, e perdemos informações, no telescópio, você tira fotos, com o binning 2x2, para diminuir o tempo, de exposição necessário, aqui a gente não vai precisar disso, então a gente pode utilizar, também o binning 3x3, ele diminuiu muito a imagem, ficou muito pequeno a imagem, vou colocar não, file binning, e esse desinstiturado, vou clicar, aí divide, a imagem pá, e a imagem ímpar, eu vou pesquisar aqui, qual a diferença, da imagem pá, e imagem ímpar, muito interessante pessoal, deixa eu só conferir aqui, uma coisa rapidão, é porque pessoal, algumas câmeras, eles analisam a imagem, tiram a imagem, utilizando duas fontes, dois scans, por exemplo, aí ele passa, e os dois se entrelaçam, aqui ele, desentrelaça os dois, e mostra os dois, como estão, verdadeiramente, e divide uma imagem, cria duas imagens, o pá, e o ímpar, a gente vai ver isso, mais tarde, com mais detalhes, é bastante interessante, a gente vem ao edit, desinterrelated, e ele quebra, no pá, e no ímpar, bora dar um zoom aqui, aí se por acaso, pelo que eu entendi, se você tiver problema, em alguma das imagens, você dá para utilizar isso, e resolver esse problema, deixa eu tentar aqui, ver de novo, porque as vezes, quando a imagem, é intersalada, duas vezes, com velocidades diferentes, o sim, pode interferir na imagem, criar aberrações, aqui você dá, para dividir, o pá, e o ímpar, muito bacana, é isso pessoal, até a próxima aula, que é o mundo astronômico, se você gostou deste vídeo, não se esqueça, de clicar no gostei, se inscrever no canal, e compartilhar com seus amigos, não se esqueça, de clicar no sino, bem do lado do nome, inscrito, e selecione a opção, enviar para mim, todas as notificações, desse canal, depois você aperta, o botão salvar, e assim você não vai perder, nenhum vídeo novo, aqui do mundo astronômico, com o botão salvar,